Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da inauguração do novo piso sintético do campo Manuel Linhares de Lima, na Vila das Vazes. Entretanto, saiba que o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, anunciou que os tripulantes das Embarcações de Investigação Científica dos Açores irão fazer greve a partir de 7 de junho, decorrendo no período noturno. Estão envolvidas as tripulações do navio Arquipélago e da lancha Águas Vivas. Foram eleitos os novos órgãos sociais da Associação Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira. Jorge Ferraz Pinheiro é o novo presidente do Conselho de Administração, em representação do Governo Regional. Neste Conselho estão também integrados o presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo e o diretor-executivo do Terinov, ambos na qualidade de vogais. Já no Conselho Fiscal está Nuno Pereira, Paula da Silveira e Eduardo Pereira. No que concerna a mesa da Assembleia Geral, o presidente Sessante, seguido TELS, será sucedido por Paulo Monjardino, investigador da Universidade dos Açores, em representação do Governo dos Açores. Integram também a mesa da Assembleia Geral, Sérgio Marques Javila e João da Ponte. O Juventude Desportiva, a agência, sinalou os seus 63 anos de existência com a inauguração da obra de requalificação do campo municipal Manuel Linhares de Lima. Marcaram presença atletas, dirigentes, técnicos, sócios e simpatizantes do Juventude Lagense, assim como o elenco do Executivo Municipal da Praia da Vitória, um representante da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e o presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lachas. O Juventude Desportiva, a agência, sinala este ano os seus 63 anos de existência. Como presente de aniversário, vê concluída a obra de requalificação do campo municipal Manuel Linhares de Lima com a substituição do piso sintético. Chegou o dia deste campo passar a ter renovação do piso sintético. Chegou o dia das nossas equipas passarem a dispor de melhores condições para praticarem os seus treinos e jogos. Chegou o dia do campo Manuel Linhares de Lima apresentar a todos com melhores condições. Em dia de festa, o novo piso foi inaugurado com a bola nos pés dos atletas do agência, com um espírito de diversão e união. Desde os homens do amanhã até aos jogadores mais antigos, todos se uniram no característico espírito dos amarelos. Foi também desterrada uma placa evocativa de Manuel Linhares de Lima, importante personalidade no desenvolvimento da Vila das Lachas. Destacou-se pela dedicação ao bem comum e ao serviço público em várias coletividades e instituições. Foi o responsável pela construção deste campo de jogos e agora fica perpetuado na memória de todos como um exemplo a seguir. Quando da inauguração do sintético no campo municipal Dr. Treval Monteiro, nas Fontinhas, mas também quando planeamos esta intervenção, uma das questões que se colocou, e confesso, confessei isso na inauguração nas Fontinhas, eu não conhecia a história do Dr. Durval Monteiro. Porquê? Porque não fui, não convivi com ele, não tive a oportunidade de o conhecer. E, portanto, também tivemos a ideia de aqui, também hoje, sinalizar, tal como sinalizamos nas Fontinhas, uma placa alusiva ao Sr. Manuel Linhares de Lima, porque se aqui há muita gente que teve o prazer, o privilégio de conviver, de conhecer o Sr. Manuel Linhares de Lima, de conhecer o seu trabalho em prol, não só da Vila das Lachas, mas também, que é preciso dizê-lo, do Conselho da Praia da Vitória, é importante que os mais novos que não tiveram este prazer e esse privilégio de conviver com ele, que conheçam a sua história. E, por isso, fizemos uma placa para que quem não teve o prazer de o conhecer, possa também ler e possa saber um bocadinho da sua história. Ele sonhou, juntamente com um grupo de pessoas, este campo, que não era relva, era terra batida, e muita gente andou aqui a Tracascalho, muita gente andou aqui a trabalhar dias e dias para que se fizesse aqui um sonho. Um sonho se tornou realidade e já tem 63 anos de vida. 63 anos que representam muitas pessoas, muitas famílias, mas, acima de tudo, como eu o vi hoje nas redes sociais, um jovem que dizia o que era sentir as Lachas. Sentir as Lachas é sentir o Juventude Espetível Agência. E se hoje, através da inauguração deste sintético, nós sentimos as Lachas, é porque, realmente, o Juventude Espetível Agência é um grande orgulho para a nossa vila, para esta região, para todo o mundo, pelo exemplo que lhe tem dado, não só pelas crianças, pelos adultos, e pelo seu Manuel Linhares de Lima, que continua a ser aquela estrela que, ao ver este campo verde, representa uma esperança, nos dias de hoje, que o Juventude Espetível Agência soube honrar. Ainda há poucos dias, mesmo sem este campo, nós realizamos a 13ª edição do Azores Cup contra muitas vontades, contra a vontade, acima de tudo, da pandemia. Mas Juventude esteve aqui com um termómetro a ver todas as pessoas, respeitando as 150 pessoas aqui no campo. Isto é um exemplo que não pode escurar. Com investimento de cerca de 150 mil euros, pretende-se dar melhores condições a esta casa, honrando o passado, mas também o futuro. Era uma reivindicação bastante antiga, com vários constrangimentos e atrasos, mas que fica agora concluída, a pensar nas camadas de formação, nos lagenses e praenses. Tiberio Diniz afirma que não tem sido fácil a gestão do parque desportivo. Durante os últimos sete anos, a Europa deixou de financiar, deixou de apoiar as infraestruturas desportivas. Numa situação normal, esse investimento, que rondou os 150 mil euros, 85% teria sido apoiado pela Europa. O atual quadro comunitário não apoia o parque desportivo, não apoia também o parque escolar. De todo o modo, obrigou a Câmara Municipal a primeiro fazer a sua gestão financeira para poder fazer o investimento. E, portanto, tanto nas fontinhas como neste caso, foram investimentos que, não sendo compromissos, tivemos condições de o fazer, e de o fazer com meios próprios da Câmara Municipal, sem recurso indevidamente bancário, sem recurso, como disse, apoio europeu, que também temos condições para o fazer. E, portanto, também é com orgulho que aqui estou, porque conseguimos o fazer, mas, sobretudo, porque conseguimos também arranjar as formas financeiras de o fazer com sustentabilidade e sem colocar em causa as gerações futuras. Na ocasião, foi ainda anunciado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória outro investimento para o campo. Em breve, pretende-se apresentar um projeto de ampliação das instalações de apoio à prática desportiva, com a edificação de um espaço de ginásio. Quanto à Juventude Desportiva Lagense, em breve terá um novo presidente, sendo Ricardo Martins o responsável por seguir novos sonhos dos amarelos, tendo este novo sintético como alegria e motivação. Antes de terminarmos, fico com a habitual sugestão. Sábado, dia 29 de maio, pelas 14 horas, acontece no Museu de Angra do Heroísmo, uma oficina de microscopia. No âmbito da exposição, ainda terceira em tempos de peste. A atividade é gratuita e limitada a 10 pessoas. podem inscrever-se a partir do e-mail museu.angra.agenda.azores.gov.pt Quanto a mim, despeço-me por hoje. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho